O preço mais barato de inserado tá na casa da Cinta, o preço mais barato de cinta pro autônomo tá na casa da Cinta E o preço de ruta e contenção mais barato que tem tá na casa da Cinta A casa da Cinta é a única que dá mais moral pro caminhoneiro autônomo Então se você é caminhoneiro autônomo, tá comprando teu caminhão, tá alinhando teu caminhão Venha comprar o teu inserado na casa da Cinta É o inserado mais barato do Brasil e a Cinta mais barata do Brasil Falou? É rapaziada Não tá fácil as coisas Não tá fácil trocar os grampos de mola do VMzinho Tô Dois de terça É um quarto né Tentando achar um lugar pra trocar os grampos e nada Ai 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 E ai tô aqui esperando aqui na MV aqui Tinha arana lá Sangue de areia aqui na verdade Pra trocar e tem que carregar hoje ainda O geninho me mandou uma mensagem O geninho da carisma lá Que... Pra carregar hoje Ali ó O meu pneu deu uma comida por dentro que legal Olha Chegou a fazer um buraco Uma casa Tirar aquele peixe de mola fora lá Tá com o pneu sendo quebrado Com certeza Com certeza É pra acabar Olha Tudo desbagaçado as mola Chebrou o pneu de centro e mexeu tudo Esse peixe aqui vai ter que arrancar fora Aqui lá eu acho que não vai precisar Tá certinho Só botar o grampo e apertar bem Mas esse aqui tem que arrancar Esse aqui que tá fazendo a cagada toda Já tá tortão Olha a distância aqui ó Do pneu entre o grampo E aqui lá não cabe um dedo do cara Ali Tu é louco Aquele peixe lá que tá fazendo a cagada toda Tinhoso Mas vai dar boa Aí dá filé demais Arrumar aqui E... Arrochar lá Pra ganhar um gravatal Pra rio claro E dá Olha os adesivos Ficou massa A mini tá ali ainda Toda detonada Coitadinha Essa viagem Ela deu umas capotadas comigo Dentro da gabina Aqui ó Tem que tirar os pedaçoques também pra arrumar Tem uma coisarada que te diga Ai Tá vazando na junta do motor ali Fábio levou o caminhão pra trocar a junta E o cara deixou vazando Então eu tenho que avisar ele Que eu me esqueci A viagem que vem tem que passar lá no No março Lá em Sara Triciúma Sei lá Pra arrumar isso Esse vazamento Véi Olha isso Que coisa mais linda Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Pouco Cicadinha Bem esquadrejadinha Parece de brinquedo Olha lá Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda É dito, mano E aí, Gabrielzinho E aí Olha aí e aí e aí e aí e aí e aí uh uuh nossa louca oi oi que vida a corda eu amarrei a batana ele na barroba da live pode sentar rapaz isso ai bota nas costas bota ali levezinho não agora estou filmando não posso dar um laço no longo cobrar mais caro porque troço facinho peraí 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 não larga quatro não larga em cima larga ali larga ali larga cocudinho do seu o que é? o seu vertuíno vem pra frente Já tem idade pra se mandar, né? Já. Me governa. Mais de 18. Pagar perna é mais de 18. Só de putaria 18. De viadeira, né? Pois é, o cara ali tava falando que ia casar e ia casar e agora levou um homem pra dentro de casa, é verdade? É verdade esse, ó. Falou que ia casar, que ia casar e agora apareceu com homem em casa, é. Vem cá, vem cá Sansão, vamos botar esse fechinho aqui, vem aqui. Tais achando que a boca é boa, vem cá. Vem aqui, vem. Tem guarudinho. Tá achando que merda, é só o cara que tá quando aberta. Vai arrebentar essa corda, pega um bagaço. Não, não arrebenta. Não precisa mesmo. Peraí, peraí, peraí. Só um pouquinho, né? Peraí! Peraí, peraí. Peraí! Peraí, peraí. Peraí, peraí! Peraí, né? Peraí, né? Peraí, só um pouquinho. Peraí. Dá uma batidinha lá no... Ó, deu. Aí. Baixa. Baixa. Baixa um pouquinho. Baixa. Baixa ali. Ô, para. Baixa mais. Aí, tem que botar a sapatinha lá embaixo primeiro, ó. Não. Sapatinha depois. Não. Fica na tua. Tá falando pra ele não se meter, né? Tá se metendo de novo. Fica na tua. Então tá. Pega aí. Então tá. Só amanhã agora. Loro, tu tem que deixar esse caminhão lá lá dentro da cerca. De dia. Me ligaram pra lá no centro pra tirar a máquina lá. É, então. Vamos desesperar lá um pouquinho. Tá sem a válvula do ar, tá sem nada lá lá. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Fala com o... Quem? Esse ali, ó. Esse aí, ó. Esse aí, ó. O que é que é o estudo, né? É? Vou dar uma batidinha pra cima aqui. Já foi, já foi, já foi. Um pouquinho pra frente. Ah! Falou. Ah, ele vem pra trás depois. Não, mas já vou botar ele pra cima. Solta ali. Solta ali. Solta ali. Eu sei, mas erguendo o macaco aqui, ele vai jogar pra trás, né? O eixo vai pro traço aí que vai de pra trás aí, ó. O eixo vai pra trás aí, ó. Vai, ó. Tchau.